A comunidade Mangueira da Torre, no bairro da Madalena, no Recife, recebeu uma visita especial. A cantora Michele Mello embarcou no carro da vacina para chamar os moradores para tomar a dose contra a Covid-19. O meu povo vem se vacinar, chegou o carro da vacina. Meus amores, hoje é dia não de música, hoje é dia de responsabilidade social. Hoje é dia de dizer, para a nossa vida continuar, a gente precisa se juntar, se unir. Você que não tomou a primeira dose, a segunda dose, a prefeitura está levando nos bairros o que você está esperando, mulher, homem de Deus. É muito importante ter responsabilidade social. Na verdade, junto com a prefeitura, a gente quer convidar os outros artistas a fazerem o que eu estou fazendo hoje. A igreja de São José se transformou em um posto de vacinação. A equipe estava pronta para aplicar a vacina, fosse ela a primeira, a segunda, ou ainda a dose de reforço contra a Covid-19. Maria José tomou a terceira dose. Conseguiu encaixar o compromisso no intervalo do trabalho, que é aqui pertinho. Foi uma professora que deu o aviso para a gente. A gente veio correndo para tomar logo. Durante a manhã, mais de 200 pessoas foram vacinadas. Luiz aproveitou para antecipar a segunda dose, que já estava agendada. Está marcado dia 17. Não sei se for, né, sem precisar mudar muito o dia. Rapidinho aqui do lado de casa e vamos embora. O carro da vacina já acumula mais de 5 mil doses aplicadas. E ele vai continuar visitando os bairros durante todo o mês de dezembro. A gente define uma programação do carro ao longo da semana. A gente chega na comunidade, o carro circula, chamando e convocando as pessoas de uma forma irreverente, né, com Arte Educador. Hoje com a participação de Michelo Mello. E a gente tem percebido que a adesão das pessoas tem sido bem maior. A gente tem percebido que a gente tem sido bem maior. O que é isso?